Bom dia a todos e bom dia ao verão moscovita. Não é uma maravilha? E com uma espetacular limonada com menta, estamos em Frunzenskia, uma estação super agradável, esse bairro aqui em volta é super agradável, o nosso café é super agradável, o assunto é extremamente sério em duas vertentes, mas nós vamos abrir com uma das notícias mais auspiciosas dos últimos anos. Julian Assange livre. Isso é algo que vai ficar para a história, várias coisas importantíssimas vão ficar para a história. Primeiro de tudo, o império jogou tudo, 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 para quebrar o Julian psicologicamente, fisicamente, e obrigá-lo, inclusive, a uma retratação, com o seu longo período em uma cadeia britânica, por sinal, reservada a terroristas. Isso prova, primeiro de tudo, mais uma vez, graficamente, para o planeta inteiro, especialmente para a maioria global, o controle absoluto do poder hegemônico sobre a ilhota britânica ex-império e a União Europeia, o Ocidente inteiro. A raiva concentrada pelo que estava acontecendo com o Julian, ela veio, evidentemente, da maioria global. Mas isso prova, mais uma vez, como o poder do império é absoluto e passando por cima de regras, diplomacia, acusações falsas, etc. Todas as acusações contra Julian eram falsas. A raiva concentrada, praticamente metafísica e escatológica do império, é que alguém pudesse revelar segredos internos, secretos, entre aspas, de como funciona a coerção, a cooptação e o extermínio, inclusive físico, direto, aplicado pelos funcionários do império. E, no final, tudo se revelou através de uma situação extremamente prosaica, mundana e barata, como sempre. Bom, o império sempre age em termos extremamente baratos. um acordo com os advogados dos Estados Unidos, onde Julian confessa, entre aspas, uma das acusações de espionagem, baseada no velho Espionage Act americano, que ainda em vigor, foi, como se chama, tirado das traças para ser aplicado contra ele, e em troca uma pena que equivale mais ou menos à pena que ele já cumpriu em Belmarsh, na prisão de Belmarsh. Por isso, ele pode estar livre. Ele saiu de Belmarsh, num voo privado, foi para o aeroporto de Stansted, daí voou para as Ilhas Marianas do Norte, que pertencem ao império, os últimos procedimentos legais, e daí viajar para Sydney e finalmente voltar à Austrália, sua terra natal. Então, no final, bastou, na verdade, um telefonema, um telefonema de vocês sabem aonde, para o Departamento de Justiça, basicamente dizendo, fecha essa história, agora. E eles acharam essa alternativa, entre aspas, legal, que eles poderiam ter achado há cinco anos atrás, ou mesmo antes. Isso prova de que todo esse processo de encarceramento do Julian, manter-lo em prisão e tentar quebrá-lo psicologicamente e fisicamente, foi a lição, entre aspas, que o império quis dar para qualquer outro vazador interno, externo, americano ou estrangeiro. Tudo bem, no mundo inteiro, todo mundo inteiro a lição desde o começo e haverá outros. Não necessariamente agora, mas mais tarde, especialmente porque a lista de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e de abusos imperiais, de todas as maneiras e facções, fartamente documentada nas últimas décadas, mais cedo ou mais tarde, vai explodir. e a história será muito, muito braba em relação a tudo isso. Bom, essa é a notícia auspiciosa. E o fato principal que, como exemplo de resistência épica, a história do Julian vai ficar para a história. Não o quebraram até o fim. E ele saiu por uma tecnicalidade há quase cinco meses das eleições americanas por uma razão muito simples. O combo que domina a política externa americana e que domina o cadáver semiambulante da Casa Branca percebeu que torturar um australiano em uma prisão de máxima segurança nos Estados Unidos alguns meses antes de uma eleição presidencial não é boa para o business. Por isso que essa decisão foi tomada agora e por isso que essa decisão foi tomada quase cinco meses antes da eleição presidencial porque esse combo vai capitalizar a nós somos magnânimos e benignos finalmente acabamos com essa história e ele pagou um preço e pagou um preço extremamente alto com seus mais de cinco anos de prisão em Belmarsh bom essa é uma história que a essa é uma pequena história que a grande história vai julgar impiedosamente no resto desse século e nos séculos vindouros bom os nossos dois assuntos de hoje depois dessa introdução fundamental em relação à vitória do Julian uma vitória moral espiritual física é um contraste entre o que aconteceu nos últimos dias na Rússia eu estava no fórum das cidades e municipalidades em Kazan foram três dias extraordinários uma sexta sábado e domingo infelizmente a história vai registrar também que no domingo quando a gente estava numa festa agrícola que é um feriado nacional popular no Tatarstão na República do Tatarstão inteira de onde Kazan é a capital o império através do seu controle remoto em Kiev aquela gangue inominável no poder em Kiev incluindo neonazistas de todas as facções desenvolveu mais um capítulo da sua autorizada pelo império guerra do terror contra civis russos no domingo eles lançaram cinco Ataque MS mísseis em cima de Sevastopol teoricamente tecnicamente mas não está totalmente comprovado o alvo era um aeroporto militar a defesa aérea de Sevastopol interceptou quatro dos mísseis mas um deles explodiu no ar e os detritos caíram numa praia e houve evidentemente mortes inclusive crianças e pelo menos 150 feridos e continua aumentando a cifra isso foi um ato absolutamente já qualificado em detalhes como um ato terrorista autorizado por Washington pelo Pentágono e pela OTAN os mísseis são americanos e operados controlados equalizados demarcados visados e o aperto do botão final todos técnicos americanos os ucranianos são incapazes de achar um pedaço de papel higiênico nessa história toda ou seja é isso mais uma vez é a linha vermelha definitiva já fixada por todo mundo do presidente Putin ao conselho de segurança ao ministério das relações exteriores ao ministério da defesa aos diplomatas ao representante da rússia na união todo mundo dizendo que essa é a definitiva linha vermelha bom foi ultrapassado e agora claro a gente sabe que as respostas russas são como disse o presidente Putin simétricas e na maior parte das vezes assimétricas e tem um tempo nunca são respostas diretas tem algumas respostas diretas por exemplo você bombardear instalações militares em Odessa ou perto de Kiev ou no oeste da Ucrânia ou ataques ao sistema de energia mas a resposta essa resposta é muito mais complicada porque a Rússia está acusando diretamente os Estados Unidos de serem responsáveis por esse ataque terrorista contra civis bom o que isso vai render a curto, médio e longo prazo é o que se fala em Moscou sem parar desde o domingo muito importante essa ordem entre aspas que foi mais uma vez reiterada por aqueles funcionariozinhos vagabundos tipo Jake Sullivan diretamente nas TVs né e em tese comunicada pela Casa Branca oficialmente há pouco tempo para Kiev de que eles têm autorização para atacar alvos dentro da Federação Russa com mísseis americanos e ingleses americanos e ingleses especialmente essa ordem já vem de meses agora apenas ela ficou pública já houve vários ataques contra civis e instalações russas muito longe do fronte do fronte de mil quilômetros em Donbass esse é muito mais sério porque esse foi um ataque direto contra civis e revelou-se um ataque contra famílias incluindo crianças numa praia num domingo num feriado cristão ortodoxo mais sério do que isso é impossível mais sério do que isso é uma uma mini bomba nuclear da OTAN em alguma latitude russa e ao mesmo tempo isso foi coordenado com uma operação visível para todos nós que seguimos essa história há 20 30 anos MI6 e CIA de regurgitar uma das células de fanáticos wahhabis wahhabis jihadis e salafi jihadis no Dagestão que é um saco de pólvora onde circula todo tipo de extremistas de todo tipo de facções árabes semi-árabes Ásia Central etc um ataque terrorista no Dagestão onde inclusive com um requinte de perversidade típico dos velhos tempos do exército islâmico um pastor cristão ortodoxo sexagenário cortaram sua garganta foi praticamente semi-decapitado por esses extremistas e isso é o retorno da guerra do terror operacionalizada pelo MI6 e pela CIA no Cáucaso num dos digamos das áreas limítrofes da federação russa como eles vão continuar tentando na Ásia Central também ou seja no espaço pós-soviético o ditame principal do MI6 e da CIA a partir de agora é a guerra do terror isso já começou desde o atentado no Crocos onde foram instrumentalizados Tadjiks online por um pastor extremista Tadjik que está no Tadjikistão e se comunica com essas gangues todas online para ressurrecionar essa célula super extremista no Dagestão e haverá outras também então tudo isso coincidiu num dia sagrado para os russos que é um feriado cristão ortodoxo familiar de confraternização a data foi explícita para esse ataque simultâneo contra a Crimeia Sebastopol e no Dagestão o contraste não podia ser mais flagrante e brutal com esses dias que nós vivemos em Kazan o que estava acontecendo em Kazan é uma história muito bonita a curto médio e longo prazo porque foi digamos a a primeira semente plantada no solo de Kazan a primeira reunião de um fórum de cidades e municipalidades dos BRICS plus não só dos 10 dos 10 BRICS mas de convidados também tinha delegações e prefeitos e representantes oficiais convidados de diversos países que mais cedo ou mais tarde vão se tornar membros dos BRICS por exemplo da Indonésia da Turquia entre outros o prefeito de Ankara a cidade mais importante da Turquia a sede do governo estava lá entre os BRICS tinha uma delegação brasileira adorável nós conversamos muito de pequenas cidades no Brasil me informaram muito do que está acontecendo por exemplo no Rio Grande do Sul no interior de São Paulo no Mato Grosso na fronteira quase com a Amazônia um pessoal muito legal bem informado e a experiência que eles adquiriram nessa nessa interação com prefeitos subprefeitos da Eurásia inteira e da África também para eles é algo não tem comparação e isso eles vão reproduzir no seu retorno ao Brasil falando com funcionários prefeitos subprefeitos funcionários de governo etc das cidades brasileiras inclusive das grandes cidades brasileiras que não acordaram dessa vez precisam acordar porque é uma iniciativa a Rússia é uma iniciativa do prefeito de Kazan que é um cara bárbaro super respeitado aqui em Moscou a ideia foi dele a prefeitura de Kazan que é de uma organização extraordinária hiper competente foi quem organizou tudo e organizou toda a nossa programação nos três dias em Kazan e fora de Kazan a ideia foi dele apoiada diretamente pelo Ministério das Relações Exteriores teve uma mensagem do do vice-ministro de Relações Exteriores Sergei Ryabkov teve uma mensagem pessoal do presidente Putin para todo mundo que é a maneira de exprimir isso da maneira mais concentrada possível é uma espécie de trocas pessoa a pessoa como diz o camarada Xi Jinping ao nível pessoal e ao nível de cidades inteiras ou seja vou dar um exemplo você tem a prefeitura de Ankara na Turquia conversando diretamente com a prefeitura de Machado no Irã você tem a prefeitura de pequenas cidades brasileiras conversando com a prefeitura de pequenas cidades na Esa Central é extraordinário é um diálogo BRICS BRICS Plus intra BRICS e pós BRICS todo mundo conversando sobre tudo sobre economia sobre política sobre como se chama como manipular e reciclar lixo turismo educação ciência etc é um diálogo plurivalente em vários níveis entre representantes oficiais e gente e prefeitos e vice-prefeitos com experiência prática na sua cidade outro também que estava lá excelente que eu já conhecia de invernos passados o vice-prefeito de Teran jovem está no fim dos seus 30 anos já vice-prefeito em Teran vai ter uma carreira política sensacional no Irã com certeza e todos eles lá escutando aprendendo e trocando informações sensacional então isso foi o primeiro eles adotaram uma uma plataforma conjunta os diálogos vão ficar cada vez mais expandidos eles basicamente concordaram que a presidência rotativa dessa nova organização o ano que vem vai ser do Brasil e que o presidente dessa nova organização como deveria ser é o prefeito de Kazan que certamente o ano que vem irá ao Brasil com o presidente da organização representando Kazan a Rússia e a organização como um todo então isso foi muito legal foi no espetacular edifício da prefeitura de Kazan foto em grupo com fraternização depois a gente teve no dia seguinte um cruzeiro pelo Volga que foi extraordinário onde eu tive a chance de nós escolhemos sentar na mesma mesa eu estava com um representante oficial da República da Crimeia diretamente com Vladimir Putin nós passamos toda a ida do cruzeiro conversando sobre Crimeia Rússia ele é um especialista em África também sobre África sobre maioria global sobre estratégias ele me confirmou várias coisas importantes na Crimeia entre outras coisas por exemplo a frota do Mar Negro tudo que conta foi já deslocado para Novorossiç não está em Sebastopol ou seja enquanto olha que loucura enquanto a gente estava conversando menos de 24 horas antes do ataque contra Sebastopol essa confirmação de que não há alvos militares mais em Sebastopol ou alvos principais da frota do Mar Negro tudo que conta está em Novorossiç então esse foi um ataque gratuito foi um ataque dirigido basicamente contra civis e nas conversações paralelas por exemplo com uma secretária de organizações de prefeitura e municipalidades da Ásia inteira uma indonésia de Yogyakarta os contatos com a delegação iraniana tinha prefeitos de cidades iranianas super importantes como Isfahan e Machado também não só Teheran os iranianos eles deram muita atenção para esse primeiro meeting dessa organização e no domingo justamente no dia nefasto dos atentados contra a Rússia nós estávamos em uma festa popular Sabantui com um pessoal absolutamente extraordinário as pessoas te recebem como se você fosse parte da família é uma feira de agricultura mix com um feriado nacional Welcome to Tatarstam Moçada eu estou no Tatarstam e eu estou na mais importante festa agrícola do Tatarstam há séculos Sabantui é absolutamente indescritivo é como se você tivesse tomado um ácido e você está numa trip de ácido estendida e alegre sem efeitos colaterais tem todas as províncias do Tatarstam estão aqui eles apresentam as suas artes artesanato comidas locais etc maneiras de cultivar a terra produtos manufaturados é uma enorme festa e esse ano especialmente ela coincidiu com a cúpula dos BRICS das cidades que foi no último fim de semana então teve no final um show sensacional baseado não só na mitologia popular do Tatarstam ou seja como eles cultivam a terra a noção de família a noção da importância da agricultura a noção de você coordenar a família o casamento a expansão da família cultivar a terra respeitando as ordens do céu Tengri Tengri é o deus do céu essa é a divindade na história da Ásia Central do Heartland da Ásia Central através de milênios na verdade e junto com uma digamos uma homenagem aos participantes dos jogos dos BRICS e da cúpula dos BRICS das cidades e esse é o final mais ou menos da confraternização todo mundo vai ter um almoço absolutamente um banquete extraordinário e o mais legal é você ir de pavilhão em pavilhão das províncias e você vê por exemplo máquinas máquinas na verdade equipamentos de tecelagem de lã por exemplo de séculos é a mesma máquina usada há séculos operada manualmente absolutamente impecável ter a tecelagem de lã produtos manufaturados por exemplo eu fui ver panelas e você compara a qualidade das panelas feitas no Tatarstão de aço inoxidável com os europeus a qualidade é equivalente em muitos casos superior e o preço é 7 8 vezes inferior absolutamente extraordinário então olha essa é uma festa Tatar estamos no Tatarstão eu sou o novo Tatar e Pepe Café Tatar vai tradicional da cultura Tatar onde você vê stands de quase praticamente todas as regiões do Tatarstão com as suas produções produções agrícolas sensacionais a comida é um espetáculo absoluto tecelagem produtos artesanais e você pode ver experimentar tudo e numa atmosfera de confraternização e teve um espetáculo lindo eles montaram reencenaram com um balé música e teatralmente evidentemente uma das lendas fundamentais do Tatarstão que é a história de um cavaleiro que chega a uma pequena vila ele se revela um grande mestre de agricultura o chefe do povoado recebe muito bem e aí tem uma disputa pela mão da filha do chefe do povoado e evidentemente o nosso herói ganha eles vivem felizes para sempre montam uma família cultivam a terra etc e tal tudo isso é muito importante porque foi a mensagem direta e indireta do Tatarstão como um todo para os valores tradicionais do Tatarstão que é cultivar a terra montar uma família viver em harmonia receber bem os hóspedes seja de onde eles vierem do mundo inteiro e tudo isso é seguindo os ditames não os ditames seguindo a influência positiva de Tengri Tengri é o deus do céu é a divindade na Ásia Central dos povos da Ásia Central das estepes da Eurásia Central do Heartland há séculos e isso é muito muito importante porque liga diretamente com a Rússia como a pátria de valores tradicionais onde a família fundamental harmonia fundamental o cultivo tudo isso são valores não só tatars como valores russos e por que tudo isso aconteceu em Kazan e no Tatarstão? estratégia estratégia Kazan é a porta da Rússia para o mundo islâmico Kazan é a porta da Rússia como um país multicultural e também islâmico a população muçulmana da Rússia pode chegar pode estar entre 20% e 25% de acordo com as diferentes maneiras como ela é medida a porta com 1.5 1.6 ou 1.7 bilhões de muçulmanos no mundo inteiro então isso explica a representação bastante forte de países islâmicos nessa cúpula o fato de que Kazan mostra para o mundo a sua face polivalente e verdadeiramente multicultural é uma prévia para outros outros meetings que devem ter por exemplo vai ter um festival de cinema islâmico em Kazan no começo de setembro e é uma prévia para o grande encontro dos BRICS Plus dos BRICS 10 por enquanto em outubro que é a cúpula anual sob a presidência russa então tudo tudo isso é organizado estrategicamente e como o pessoal da delegação brasileira me disse pessoalmente eles estavam todos embasbacados com tudo com a organização com a recepção com o nível do diálogo com a qualidade do trabalho da prefeitura de Kazan eles botaram todo mundo da prefeitura de Kazan que é um pequeno exército trabalhando dentro da organização em torno da organização ciceroneando os convidados ou seja tudo absolutamente exemplar uma aula absolutamente e o pessoal da Indonésia o pessoal do Irã da Ásia Central estava todo mundo também boca aberta isso é só uma prévia do que vai acontecer em outubro quando eles vão receber os BRICS 10 e os candidatos ao BRICS Plus expandido onde como a gente já sabe já tem mais de 40 na fila e vários vão mandar delegações oficiais e foram convidados pela presidência russa para estar na cúpula dos BRICS em outubro em Kazan então fechando como a gente poderia fechar a grande notícia auspiciosa dos últimos anos concernant Julian Assange livre o contraste absoluto entre o que o mundo multipolar multinodal de nós que se entrecruzam harmônico definição do presidente Putin em contato interligado está fazendo e vai fazer daqui pra frente a construção de um mundo mais justo e equânimo que é o que a gente viu em Kazan e o que o império tem a oferecer face a tudo isso fora a hipocrisia extrema de manter Julian preso durante cinco anos para depois liberar com uma assinatura num pedaço de papel que não vale nada do departamento de justiça que também não vale nada porque eles fabricam tudo ah e isso liga-se também com outra decisão que é uma decisão dos vassalos europeus vão roubar o dinheiro da Rússia mesmo chegar a uma conclusão de que a primeira parcela do dinheiro confiscado congelado e no momento roubado da Rússia que está na Europa 2.4 bilhões de euros eles vão roubar isso é juros eles vão roubar esses juros 1.4 bilhões de juros eles vão dar para Kiev teoricamente e 1 bilhão de euros eles vão dar para o exército da Ucrânia na prática que isso é que vocês não vão ler em lugar nenhum essa grana volta para a Europa porque vai essa grana vai gerar benefícios para empresas europeias que estão atuando ainda na Ucrânia ou seja esse dinheiro não vai chegar na Ucrânia fundamentalmente ele vai voltar para a Europa e o que chegar à Ucrânia aquela gangue literalmente terrorista em Kiev tem que pagar comissões e retrocomissões aos europeus ou seja é uma lavagem de dinheiro interna da europeia mais uma vez facilitada e autorizada por quem realmente manda que é o império que liberou Julian Assange com a assinatura Shin Frim num pedaço de papel Shin Frim bom então isso fecha a nossa conversa vocês tem na frente de vocês a ilustração gráfica do que que a maioria do planeta está fazendo e do que que a minoria está fazendo em desespero para perturbar e especialmente usando as suas estratégias de terror para minar por dentro para impor mais uma vez o dividir para reinar que é a única coisa que eles sabem fazer contra a maioria global então eu deixo vocês com mais uma vez limonada com menta sol e verão em Moscou tchau e o próximo Pepe Café vocês não tem ideia de onde vai ser vai vai tchau obrigado